Sr. Presidente, mesa, colegas vereadores, imprensa, falada e escrita, munícipes. Primeiramente, quero falar, conversando com os comerciantes aqui da área central de Lula Vitória, sobre esses vendedores ambulantes. Principalmente esse pessoal que estão vendendo abacaxi, que pegam um abacaxi, cortam com uma faca lá e colocam na mão do consumidor. E agora também estão vendendo até perfumes com carrinho de mão ali no calçadão. Aquelas fitinhas, às vezes, até usando o nome de instituições. Eu ia falar assim, pelo Poder Executivo, para uma fiscalização inérgica. Ontem, nossos comerciantes pagam impostos, criam cargos de emprego, geram impostos para a cidade e que fiscalizem esses tipos de pessoas. E também falaram com o Leandro Coopertragem, falam no nome do Marcos, falam para quem cumprimenta você e cumprimentam todos os cooperados, sobre esse projeto importante, igual já o vereador Rático já se referiu, também o vereador Sass, sobre a divulgação. Tem que divulgar, tem a conversão com o professor Jair esses dias aí, a gente vê o excesso de carrinhos, carroça na rua, eu acho que nós tínhamos que pegar, ter uma... e começar a educar também esses catadores, que se a Coopertragem está fazendo uma coleta, eles também, não reciclar também, eles também, para ser também uns cooperados da cooperativa, que esse programa não pode terminar. Tem que a gente incentivar, porque, como você falou, Rático, os aterros hoje praticamente estão se extinguindo, as leis ambientais são muito grandes, o Iapo e o Ibama, todas são bastante enérgicas, então nós temos que conscientizar através da educação nas escolas, nas igrejas, nós temos várias rádios, os meios de comunicações também, temos que pegar, conscientizar o povo. Então você, educando hoje uma criança, hoje daqui 5, 10 anos nós vamos ser uma referência no Paraná em matéria de reciclagem. Novamente, quero dar um parabéns a todos vocês pelo trabalho que vocês fazem, que é um trabalho bem duro, árduo, ele é mal cheiroso também, que eu também sou encanador, também sei que é uma limpeza de uma fossa, de uma caixa de gordura, você também, esse trabalho com lixo também é complicado. Então, dou um parabéns a vocês, olhem, não desistam, vocês são os batalhadores, vocês estão batalhando hoje pelo nosso futuro, dos nossos filhos e pela terra. Então, uma boa noite a vocês todos e parabéns.